Fala galera, tudo bom? Eu tô sem tempo pra fazer live, tô sem tempo pra jogar, sem tempo pra fazer vídeo, pra editar vídeo. Então vou fazer um vídeo bem simples e bem curto só pra falar o nosso vencedor do primeiro de muitos, talvez muitos, né, sorteios daqui do canal. Então, sem muitas delongas, nosso vencedor, que não poderia ser melhor, nem mais digno, nem mais merecedor, meu senhor Ruider, parabéns Ruider, depois entra em contato comigo, vou te mandar o SiriKey pra você ativar lá na Steam o seu software de edição de vídeos. Aproveitando o gancho, eu acho que eu vou fazer algumas aulas, alguns tutoriais sobre edição de vídeo, sobre configurações do OBS, etc. Porque assim, eu sou professor basicamente a minha vida inteira, então minha coisa é ensinar, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço relativamente bem. Eu não jogo muito bem, mas acho que ensinar eu ensino bem. Então, parabéns Twitter, aguardem esses vídeos que um dia, talvez, não sei, vão rolar, beleza? Até a próxima galera!